Daniel foi um profeta que Deus revelou muitas coisas do futuro, e uma revelação muito importante foi a contagem de tempo para a vinda do Messias, para todos os judeus já estarem sabendo o tempo em que ele viria. A profecia das setenta semanas fala sobre a contagem de tempo para a vinda do Messias, o que aconteceria com ele e o que aconteceria com os judeus depois da vinda dele. Muitos pastores erram na interpretação desse texto, e falam que o anticristo está dentro dessa profecia, e daí tiram a ideia dos sete anos do anticristo no tempo do fim. Eu vou mostrar para vocês que a profecia fala somente sobre o Messias, e vou mostrar os pontos onde os outros pastores erram. Jerusalém e o templo foram destruídos pela Babilônia. Daniel estava na Babilônia com o povo judeu como escravos, por causa dos pecados do povo. Daniel estava orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Deus enviou o anjo Gabriel para revelar a Daniel quanto tempo faltava para vir o Messias. O que aconteceria com o Messias, e o que aconteceria com os judeus, com Jerusalém e com o templo depois da vinda do Messias. Deus falou que quando sair a ordem para Jerusalém ser restaurada, até a vinda do Messias, seriam 69 semanas, e o Messias viria na semana número 70, que é a última semana. A oração de Daniel você pode ler em Daniel capítulo 9, versos 1 ao 19. Daniel estava orando e Deus envia o anjo Gabriel para falar com ele. A passagem está em Daniel capítulo 9, versos 20 a 23. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. O anjo falou que setenta semanas de anos estavam determinadas para ser ungido o santo dos santos. A passagem está em Daniel, capítulo 9, verso 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Para os judeus existe a semana de anos. O sétimo ano é o ano sabático. A passagem está em Levítico, capítulo 25, versos 2 a 4. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Uma semana de anos, são sete anos. Setenta semanas de anos, são quatrocentos e noventa anos. Quando o Messias morreu, aconteceu o cumprimento de tudo que o anjo falou. Deu fim aos pecados, espiou a iniquidade, trouxe justiça eterna, selou a profecia, e ungiu o santo dos santos no céu com o seu próprio sangue. Deus falou que o tempo começaria a ser contado quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém. A passagem está em Daniel, capítulo 9, verso 25. Então o tempo total até o Messias aparecer. São sete semanas, que são quarenta e nove anos, mais sessenta e duas semanas, que são quatrocentos e trinta e quatro anos, que dá o total de sessenta e nove semanas, que são quatrocentos e oitenta e três anos. Vemos que da saída da ordem para restaurar Jerusalém até ao Messias, seriam sessenta e nove semanas de anos, que são quatrocentos e oitenta e três anos. O Messias apareceria na última semana, a semana número setenta. O tempo total da profecia, sete semanas, que são quarenta e nove anos, mais sessenta e duas semanas, que são quatrocentos e trinta e quatro anos, mais uma semana do Messias, que ele estaria presente, que são sete anos. Então o tempo total da profecia são setenta semanas, que são quatrocentos e noventa anos. Saíram quatro ordens para Jerusalém ser restaurada. Em quinhentos e trinta e oito antes de Cristo, Círio II permitiu os judeus voltarem e reconstruírem o templo. Em 519 antes de Cristo, aconteceu a construção do templo. Em 456 antes de Cristo, o rei Artaxerxes I deu a Esdras o governo de Judá. Em 445 antes de Cristo, Artaxerxes I ajuda Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém. O rei da Pérsia, Artaxerxes I, fez a restauração política de Judá e deu a Esdras o governo de Judá. Esdras chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês do sétimo ano do reinado de Artaxerxes, em 456 antes de Cristo. A passagem que mostra isso está em Esdras, capítulo 7, versos 6 a 9. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A saída da ordem para Jerusalém ser governada por judeus foi dada em 456 antes de Cristo para Esdras. Em 456 antes de Cristo, saiu a ordem para Jerusalém ser restaurada. Você soma 483 anos, que são as 69 semanas de anos para o Messias chegar. Cai no ano 27 depois de Cristo, que é o começo da última semana. O Messias apareceria no começo da última semana, a semana número 70. Essa semana começou em 27 depois de Cristo. Uma passagem que fala sobre esse momento está em Lucas capítulo 3, verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Deus falou que depois do período de 62 semanas, que é 27 depois de Cristo, o Messias apareceria e depois seria tirado, que significa morto. E que um outro povo destruiria Jerusalém e o templo, e existiria guerra e assolações. A passagem que fala sobre isso está em Daniel capítulo 9, verso 26. A parte em verde fala sobre o Messias. A parte em vermelho fala sobre perseguição aos judeus. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe quer devir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. No mesmo verso que fala sobre a morte do Messias, fala sobre a destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceram no ano 70 depois de Cristo. Jesus aparece em 27 depois de Cristo, que foi o início da última semana, pregou por 3 anos e meio e morreu em 30 depois de Cristo, que foi a metade da última semana. Os romanos controlavam toda a região naquele tempo. E vieram no ano 70 e destruíram Israel, Jerusalém e o templo. Mataram milhares de judeus e os que sobraram levaram para outros lugares como escravos. Isso foi o começo das assolações sobre os judeus, que foi dita a Daniel, porque o povo rejeitou e matou o Messias. Deus falou que o Messias faria cessar o sacrifício na metade da semana e repetiu que viria assolações sobre os judeus. A parte em verde fala sobre o Messias, a parte em vermelho fala sobre perseguição aos judeus. A passagem está em Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deus falou que o Messias faria um conserto com o povo por uma semana, que é a última semana, de 27 d.C. até 34 d.C. São sete anos. Deus falou que o Messias morreria na metade da última semana. Em 27 d.C. é o primeiro ano da última semana. O Messias apareceu. Em 30 d.C. mais seis meses, é o meio da última semana. Foi quando o Messias morreu. Em 34 d.C. é o último ano da semana número 70, que é o fim da profecia. O Messias morreu na metade da última semana, e ainda continuou fazendo aliança com o povo até o fim da última semana. Isso aconteceu assim porque o Espírito Santo veio no dia da festa de Pentecoste, e continuou representando Jesus, e fazendo sua obra de aliança com o povo. Deus falou que o Messias acabaria com o sacrifício e a oferta pelo pecado na metade da semana, porque ele seria a oferta perfeita e definitiva pelo pecado. Jesus morreu no dia da festa da Pentecoste, que é a festa onde o cordeiro morria para o povo ter o perdão. Jesus morreu exatamente na hora que o sacerdote sacrificava o último cordeiro no templo. 15 horas da tarde Deus trouxe seu cordeiro a Jerusalém no dia e hora exato, e fez o sacrifício definitivo pelo pecado. Jesus ficou na cruz por seis horas, das nove horas da manhã às quinze horas da tarde. Quando começou a sétima hora na cruz, ele morreu, porque o sétimo tempo é sempre dele. A terceira hora da Ablíbia é nove horas da manhã nossa. A sexta hora da Ablíbia é o meio-dia nosso. E a nona hora da Ablíbia é quinze horas da tarde nossa. Primeira passagem que mostra sobre esse momento. Marcos capítulo 15, verso 25. E era a hora terceira, que é as nove horas da manhã nossa, e o crucificaram. Outra passagem que fala sobre esse momento. Marcos capítulo 15, versos 33 e 34. E chegada a hora sexta, é o meio-dia nosso, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que é as três horas da tarde nossa. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E era já quase a hora sexta, que é o meio-dia nosso. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, que é as três horas da tarde nossa, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Os versos de Daniel 9, 26 e 27, fala sobre assolações sobre os judeus, por não aceitarem o Messias. Elas começaram no ano 70, depois de Cristo, com os romanos destruindo Israel, Jerusalém e o templo, e levando eles como escravos para outros países. Essas perseguições aconteceram na Europa, feita pela Igreja Católica Medieval, nos países árabes, pelo islamismo, nos países soviéticos e pelos nazistas. Infelizmente, os judeus passaram por todas essas perseguições. Mas isso já estava mostrado nessa profecia que aconteceria. Agora vou mostrar para vocês como muitos pregadores ensinam errado a profecia das 70 semanas. Muitos pregadores falam que no tempo do Apocalipse vai existir um período de sete anos, em que o anticristo ajuda Israel por três anos e meio, e depois ele persegue Israel por três anos e meio. Eles tiram essas ideias da última semana da profecia das 70 semanas. Eles acham que quando o texto fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, que é o anticristo tomando o templo e tirando o sacrifício para Deus do templo. O sujeito no texto é o Messias. Quem faz cessar o sacrifício e a oferta é o Messias, quando morre e oferece o sacrifício definitivo e não o anticristo. Esse é um erro de português, de não conseguirem ver quem é o sujeito do texto. Esse é o primeiro erro deles. Vou mostrar de novo a passagem. Daniel capítulo 9, verso 26 A parte em verde fala sobre o Messias, a parte em vermelho fala sobre perseguições aos judeus. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que a devir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. A outra passagem está em Daniel capítulo 9, verso 27 E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então você pode ver aqui que o sujeito no texto é o Messias. Ele faz o conserto com muitos por uma semana, e na metade da última semana, ele faz cessar o sacrifício e a oferta, quando morreu na cruz, sendo a oferta perfeita pelo pecado. Falar que o anticristo está agindo, onde é o Messias que está agindo, é um erro teológico gigante. E esse é o segundo erro que muitos pregadores estão fazendo. Alguns pastores vão dizer que a profecia fala de dois tempos diferentes da história, do tempo de Jesus e do tempo do anticristo. Isso não acontece nessa profecia. Ela é clara somente sobre a primeira vinda do Messias. Somente o Messias está agindo no texto. Por causa desses erros, eles entendem todo o resto da profecia errado. Alguns pregadores falam que a última semana vai acontecer no tempo do anticristo. Esse é o terceiro erro deles. Esse período das setenta semanas é inteiro e sem corte, e o próprio texto fala o que acontece na última semana. O Messias aparece no começo da última semana e morre no meio da última semana. Alguns pastores falam que o anticristo vai tirar o sacrifício para Deus do templo na metade da última semana. Esse é o quarto erro deles. O sujeito do texto é o Messias. Quem dá fim no sacrifício e na oferta é o Messias. O que acontece no meio da última semana é a morte do Messias. Essa morte dá fim na oferta pelo pecado porque é o sacrifício perfeito. Alguns pregadores falam que o anticristo ajuda Israel por três anos e meio e persegue Israel por três anos e meio porque a semana é dividida no meio. Esse é o quinto erro deles. O que acontece no meio da última semana é o Messias dar fim na oferta pelo pecado quando morre na cruz. Alguns pregadores falam que as perseguições que o texto fala sobre os judeus acontecem na metade da última semana depois que o anticristo toma o templo. Este é o sexto erro deles. As perseguições sobre os judeus que o texto fala são depois da morte do Messias que começaram no ano 70 depois de Cristo quando os romanos destruíram Israel e levaram eles como escravos para outros países. Sabemos por outra passagem que o anticristo vai tomar o templo e vai exigir que o mundo todo adore ele ali. A passagem está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4, 8 e 9 Ninguém de maneira alguma vos engane A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira Os judeus vão se levantar contra o anticristo e vão perder a guerra E o anticristo coloca seu exército na frente de Jerusalém para garantir que a adoração para ele no templo vai continuar Jesus volta e vence o anticristo Mas tudo isso não tem nada a ver com a profecia das 70 semanas Visita esse site Lá tem bastante estudos da Bribias fiéis à palavra de Deus Lá tem bastante evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas Lá tem bastantes vídeos, documentários, desenhos bíblicos E louvor para você ver Por hoje é só pessoal Tchau